Pela primeira vez na história da medicina, pesquisadores americanos descobriram como regredir os sintomas do Alzheimer em 9 de 10 pacientes. E hoje será revelado o programa no Seattle para proteger você e a sua família da perda de memória. O Brasil ganha 100 mil novos casos por ano de Alzheimer. Há um registro a cada 5 minutos. E pior, mais da metade das pessoas já possui algum grau da doença e não sabe. Você é uma delas? Onde foi que eu deixei minha chave? Ué, por que eu entrei nessa sala? Hoje é terça ou quarta-feira? Caro leitor, você certamente já teve momentos banais de esquecimento. Será que esses apagões do cérebro são normais da idade? Ou será que são sinal de algo mais sério? Desculpe-me, não quero assustá-lo, mas este é um assunto emergencial. Se viver um bastante, você ou alguém que ama sofrerá com algum grau de declínio cognitivo. Isso é, ao menos que tome uma atitude agora. A perda de memória é uma condição que precisa ser identificada cedo. Do contrário, ela avança de forma silenciosa e gradual, chegando até o temido Alzheimer. E pior, mais da metade das pessoas com algum tipo de demência não sabe que tem a doença. Isso significa que os seus esquecimentos do dia a dia podem ser mais do que memória fraca. E sim, os primeiros sinais do Alzheimer, que estão sendo ignorados. Assim, se em um momento você é uma pessoa independente, no momento seguinte, pode já não se lembrar do caminho do supermercado. O mesmo que já fez mais de mil vezes. O Alzheimer é um peso emocional e financeiro principalmente para familiares e amigos. Se você tem pai, mãe ou irmão sofrendo de qualquer tipo de demência, sabe o quanto a condição é devastadora. Quem perde a memória, as lembranças, perde a própria identidade. A cada ano, o Brasil ganha 100 mil novos casos de Alzheimer. Cerca de um registro a cada cinco minutos. Mas esse não precisa ser o seu destino, nem o das pessoas que você ama. Eu precisava chamar a sua atenção, mas agora chega de más notícias. Quero compartilhar um programa único para você prevenir e até mesmo regredir o Alzheimer e as outras formas de demência. Dessa forma, você poderá manter a sua mente afiada enquanto viver, terá anos e anos para montar quebra-cabeças com o neto e para manter a sua independência longe de uma casa de repouso. Você pode pensar, espera um pouco, isso está errado. Não dá para mudar o curso das coisas. O Alzheimer não tem cura. Infelizmente, esse consenso tradicional está errado. Não à toa, as grandes farmacêuticas ainda estão longe de encontrar o medicamento eficaz contra o declínio cognitivo. Milhões de dólares e décadas de pesquisa já foram gastos, mas os remédios prescritos para Alzheimer falharam, até mesmo em desacelerar a doença. Que dirá curá-la. Por isso, é divulgado aos quatro cantos que este mal não tem prevenção e nem reversão. Mas quero que veja com seus próprios olhos os resultados dos estudos que trago aqui. Não é o que diz o neurocientista que você vai conhecer agora. O nome dele é Nelson Anunciato. Ele tem 58 anos, é doutor em ciências pela USP e pela Universidade Médica de Lubeck, na Alemanha. Também possui um pós-doutorado em reabilitação neurológica pela Universidade de Munique. Atualmente, está cursando pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina, pela Uningá. Há 39 anos, ele se dedica ao estudo das neurociências e das doenças relacionadas ao cérebro. Já foi, ao longo de todos esses anos, professor de mais de 15 mil alunos e profissionais de saúde no Brasil, na América Latina e na Europa. E foi para livrar a sua própria família do declínio cognitivo que ele se aprofundou na busca de soluções para o Alzheimer. Felizmente, suas pesquisas o levaram a descobrir soluções naturais efetivas para prevenir e até mesmo regredir o Alzheimer. Nenhuma de suas descobertas, no entanto, foi tão impactante quanto esse estudo financiado pelo governo norte-americano. A conclusão que os pesquisadores chegaram era a mesma que ele obteve com as suas pesquisas. Peço que veja isso. Em setembro de 2014, um grupo de elite de pesquisadores da Universidade da Califórnia, liderados pelo Dr. Dale Bradson, conseguiu reverter o Alzheimer em 9 dos seus 10 pacientes. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez na história, pesquisadores financiados pelo governo americano conseguiram que seus pacientes retomassem a vida normal, sem apagões de memória. Somente um dos participantes, que já estava nos estágios finais da doença, não a reverteu por completo, apesar da melhora no quadro. Agora, a parte mais impressionante é justamente como esses profissionais conseguiram isso. Os pesquisadores não usaram nenhum medicamento. Eles não desenvolveram nenhum procedimento cirúrgico. Simplesmente, eles seguiram um método natural para prevenir, tratar e regredir a perda da memória. Os pacientes só precisaram mudar um pouco a dieta e o estilo de vida e adicionaram ingredientes naturais que podem ser obtidos a poucos metros de sua casa. Com isso, obtiveram resultados extraordinários. São medidas tão fáceis e econômicas que você e os seus familiares podem fazer no conforto da sua casa. E eu vou lhe mostrar tudo o que você precisa saber em instantes. Antes, eu quero que você saiba. Existe sim uma alternativa tanto para quem quer manter uma mente plena no futuro, quanto para quem já sente os sinais de esquecimento do dia a dia. E ainda, para quem precisa ajudar uma pessoa querida sofrendo de declínio cognitivo. Como o pesquisador-chefe do estudo da Universidade de Califórnia, o doutor Dale Bradson, declarou, pela primeira vez, nós podemos fazer as pessoas melhorar. Uma declaração como essa deveria ser manchete de todos os jornais e revistas do mundo. Mas muito pouco foi divulgado sobre esse método natural do doutor Bradson, por mais impressionantes e transformadores que sejam os resultados. Você deve estar imaginando, se funcionou tão bem, por que os médicos do mundo inteiro não estão recomendando esse método? Afinal, com tanta comprovação científica e um estudo financiado pelo próprio governo dos Estados Unidos, era impossível negar a eficácia desse tratamento não medicamentoso. Mas só depois de um tempo eu entendi o que estava por trás do silêncio em relação ao estudo da Universidade da Califórnia. Como eu disse, o programa que deu uma nova vida a sobreviventes do Alzheimer era totalmente livre de medicamentos. E isso explica muita coisa. A maioria das grandes farmacêuticas não tem interesse em descobrir uma cura para o declínio cognitivo, se não for enganar com isso. E, assim, desencorajam e acobertam qualquer alternativa natural que atrapalhe a venda de seus medicamentos. Nenhuma droga para Alzheimer já lançada chegou perto dos resultados obtidos pelo método natural da Universidade da Califórnia. Uma taxa de sucesso de 90% dos casos. Não é exagero dizer que essa forma única de combater o Alzheimer está, literalmente, devolvendo vida às pessoas. O estudo da Universidade da Califórnia não revelou o nome, nem a foto dos participantes. Mas a evolução de cada um está lá, bem descrita. É o caso de uma das participantes, uma analista de 67 anos. A paciente número 5. Ela trabalhava em uma empresa onde escrevia relatórios analíticos. Mas, após sucessivos erros, foi forçada a deixar o emprego. A paciente 5 não conseguia mais achar os interruptores de luz da sua casa e se perdia ao dirigir por caminhos antirotineiros. Seu médico a diagnosticou com perda de memória incurável. Ao perceber que estava trilhando o mesmo caminho de sua mãe, que aos 60 anos foi internada com demência severa, ela começou a pensar em suicídio. Como última tentativa, a paciente 5 se inscreveu para participar do teste clínico da Universidade da Califórnia. E, em apenas 90 dias, ela estava completamente livre dos sintomas do Alzheimer. Sua memória ficou melhor do que em anos. Ela até voltou a trabalhar normalmente. Os mesmos resultados foram observados por outros pacientes. Como o paciente número 7, um empresário de 69 anos. O paciente 7 tinha piorado tanto em dois anos que se esquecia com frequência dos nomes e dos rostos das pessoas com quem trabalhava. Ele, que sempre teve facilidade com números e equações, já não conseguia fazer contas simples. Chegou a ler seis capítulos de um livro e só depois percebeu que tinha lido o mesmo livro uma semana antes. Foi nesse momento que buscou ajuda. Bastaram poucos meses seguindo o método natural da Universidade da Califórnia para sua memória renascer das cinzas. Ele podia lembrar novamente o nome de todos os seus colegas sem titubear. Seu talento para a matemática estava de volta. Sua esposa finalmente conseguiu dormir ao seu lado sem medo de que o marido acordasse sem saber onde estava. Essas são só algumas das histórias de sucesso. Vocês podem imaginar a animação do Dr. Nelson ao ver pesquisadores de uma universidade renomada como a Universidade da Califórnia, financiados pelo governo norte-americano, publicaram um teste clínico usando um método todo natural. Para sua surpresa, os pesquisadores americanos seguiam praticamente as mesmas recomendações do programa que vinha ensinando a profissionais de saúde do mundo inteiro. Sim, as mesmas que estuda há anos e pratica consigo e seus familiares. A mesma metodologia que tem devolvido às pessoas suas memórias e vidas. Com a publicação do estudo californiano, o Dr. Nelson acreditava que, finalmente, o método natural seria a recomendação padrão para acabar com a atual epidemia de Alzheimer. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Os interesses da poderosa indústria farmacêutica impediram que isso acontecesse. Assim, ele não podia deixar mais tantas pessoas esperando por uma resposta. Um tempo que você e os seus familiares não têm. O programa foi elaborado após uma vida de pesquisa sobre as reais causas do Alzheimer e outras demências. E também após estudo aprofundado sobre o poder dos nutrientes terapêuticos e dos hábitos de vida no organismo. Pela primeira vez, o Dr. Nelson estava pronto para divulgar ao público o seu programa natural para a prevenção e tratamento do Alzheimer. E eu quero te apresentar hoje o programa anunciado para proteger e manter a memória. Ele pode dizer que viu pessoas bem próximas terem as suas vidas transformadas após seguirem seus ensinamentos. Sim, o Alzheimer já foi uma batalha pessoal para ele. Ao perceber os primeiros sinais de declínio cognitivo da própria mãe, ele pediu a ela que adotasse as mesmas recomendações que hoje você terá acesso. Ele não podia aceitar a ideia de que a doença um dia levasse sua mãe a esquecer do seu rosto ou do rosto da sua filha. Ou que ela não lembrasse mais como tomar banho sozinha, que fosse abrigada a usar fralda, perdesse gradualmente a fala, até chegar a um ponto que ele seria obrigado a levá-la a uma casa de repouso. Felizmente, esse dia nunca chegou. Aos 95 anos, Maria Anunciato esbanja lucidez sem apagões de memória, com a mente funcionando plenamente, sua filha pode ouvir a avó contar alegremente as suas histórias de vida e comer as delícias preparadas por ela. E eu quero que você também possa ajudar as pessoas amadas a voltar a ser como antes, assim como Nelson pode fazer pela sua mãe. Imagina a emoção de ver a memória de um parente querido voltando aos poucos, todos os bons momentos que você poderá compartilhar com eles, todas as risadas, os jantares em família. E você deve estar se perguntando, por que o programa Anunciato pode trazer resultados que nenhuma droga tradicional para Alzheimer jamais conseguiu? É simples. Inúmeras pesquisas, inclusive a da Universidade da Califórnia, mostram que o Alzheimer é resultado de várias diferentes causas. E os estudos sugerem que prevenir e reverter a demência só é possível se você atacar a todas elas. E é isso que o programa Anunciato se propõe, trazer soluções aos vários possíveis fatores que levam à perda de memória. Diferente dos medicamentos, que não funcionam, pois atuam em uma causa em potencial. Após mais de 40 anos de estudo do sistema nervoso, Nelson descobriu que um dos grandes problemas do cérebro é que ele essencialmente passa fome. É isso mesmo. O cérebro é como um carro de Fórmula 1. Ele precisa do combustível certo o tempo todo para funcionar corretamente. Para os nossos cérebros, o combustível é composto por alguns nutrientes necessários, como vitaminas B, fósforo, gorduras, entre outros. Esses nutrientes são a gasolina premium do cérebro. Enquanto somos jovens, nossa digestão funciona bem o suficiente para obter os nutrientes necessários dos alimentos que ingerimos, mesmo se não tivermos a mais saudável das dietas. Mas ao envelhecer, as coisas começam a mudar. Torna-se cada vez mais difícil absorver os nutrientes por meio da alimentação diária, não importa o quão saudável seja a nossa dieta. Como as células do nosso cérebro não conseguem funcionar sem esses nutrientes especiais, elas acabam sofrendo danos profundos. Porém, se você não sente nada enquanto seu cérebro definha, os sinais de falta de alimento são perigosamente silenciosos. De fato, os apagões na memória e a falta de foco e clareza mental são os primeiros sinais de que o cérebro está passando fome. E com o passar do tempo, os esquecimentos se tornam mais e mais frequentes. Tudo porque o seu cérebro não está sendo abastecido com a gasolina premium que você precisa. No programa Anunciato, você descobrirá como alimentar o seu cérebro de forma correta. Ele preparou um cardápio de nutrientes necessários para proteger e manter a memória, com ingredientes que você pode encontrar facilmente perto da sua casa. E com simples mudanças na alimentação, você pode garantir que esses nutrientes serão digeridos, absorvidos e utilizados da forma correta. Deixe-me dar um exemplo. Um dos ingredientes do cardápio é um tipo de gordura saudável, conhecida como triglicérides de cadeia média, ou TCM. E o óleo mais rico em TCM é justamente o óleo de coco. O que torna esse óleo tão poderoso é que o TCM possui a habilidade de ser absorvido diretamente pela corrente sanguínea, sem precisar ser digerido antes. E essa é uma propriedade fantástica, pois quanto mais envelhecemos, mais difícil fica digerir, absorver e utilizar os nutrientes. Então, com uma dose regular de TCM, as células do seu organismo ganham uma nova fonte de energia disponível. E os benefícios disso são transformadores. Como mostra a experiência da médica americana doutora Mary Newport. O marido da doutora Mary, Steve Newport, começou a apresentar os primeiros sinais de Alzheimer aos 51 anos. E a doença progrediu com uma velocidade voraz. Aos 58 anos, Steve não conseguia mais ler, não podia andar normalmente, tinha tremores nas mãos, sua personalidade e senso de humor desapareceram. Mas a doutora Mary estava determinada a não abandonar o marido. Ela mergulhou a fundo em pesquisas e encontrou um estudo falando dos benefícios do TCM, particularmente do óleo de coco para a recuperação cognitiva. E pensou, bom, o que eu tenho a perder? Então, ela adicionou uma porção de óleo de coco no café da manhã do marido e também no jantar, durante um pouco mais de um mês. Você sabe o que é esse desenho? Esse é o relógio que o Steve desenhou um dia antes dele começar a tomar óleo de coco. Pedir para um paciente desenhar um relógio é um teste comprovado para ajudar a diagnosticar o Alzheimer e outras formas de demência. É possível ver claramente que a doença já estava em grau avançado, mas 14 dias depois de começar a usar o óleo de coco, este era o relógio de Steve. E com apenas 37 dias de tratamento, os resultados eram gritantes. Em pouco mais de um mês, o senso de humor e a personalidade de Steve voltaram a ser o que eram. Ele voltou a andar normalmente, podia de novo ler e fazer contas, a neblina em sua mente tinha ido embora. E tudo porque a sua mulher, a doutora Mary, resolveu tentar uma nova abordagem terapêutica. De fato, os TCMs podem, sozinhos, ser poderosos o suficiente para tratar e reverter alguns casos de perda de memória e declínio cognitivo. Mas combinados com outros ingredientes, os resultados se tornam realmente extraordinários. No programa anunciado para proteger e manter a memória, você vai encontrar todos os detalhes sobre o óleo de coco. Mas não é qualquer óleo de coco. Você vai saber o tipo certo que precisa e como extrair dele o máximo dos benefícios. E você terá ainda recomendações de todos os ingredientes cientificamente comprovados do cardápio para o combate ao Alzheimer e a outras formas de demência. Como esse ingrediente escondido no armário da sua cozinha. A especiaria que ajuda a parar o Alzheimer antes que ele chegue. Deixe-me explicar. Uma outra causa estudada do Alzheimer é o acúmulo de uma espécie de lixo no cérebro, formado pelas chamadas placas beta-amiloides. Essas placas atrapalham a comunicação entre os neurônios, prejudicando a atividade neural. Por isso, a chave para um funcionamento pleno da mente está em limpar essas placas e removê-las do cérebro. E é aí que entra essa poderosa especiaria. Um estudo da Universidade da Califórnia, conduzido pelo pesquisador e professor Dr. Gregory Cole, mostrou que esse tempero é anti-amiloide. Isso é, ele faz uma faxina no cérebro, reduzindo a formação das placas amiloides entre os neurônios. E esse é o grande segredo dos indianos. A Índia é o país com o maior consumo desse tempero. E, claro, tem o menor número per capita de casos de Alzheimer e outras demências. A incidência da doença entre os indianos é sete vezes menor do que nos países latino-americanos e nove vezes menor do que os países europeus. Então, consumir na forma e na quantidade adequada esse tempero pode ajudá-lo a manter a mente funcionando plenamente e eliminar a sombra do Alzheimer na sua vida. No programa Nociato, você encontra tudo sobre essa especiaria com efeito neuroprotetor. E tem mais! Por meio de exercícios específicos para o cérebro, além de prevenir o declínio cognitivo, você poderá começar a sentir os efeitos de reparar a memória hoje mesmo. Imagine poder lembrar da senha do seu cartão ou do seu computador com facilidade, não mais parar no meio da frase para perguntar o que eu estava falando mesmo, não esquecer outro aniversário, compromisso ou consulta médica e ter mais foco para as atividades do dia a dia. Tudo isso é possível, basta seguir os exercícios para aprender a aprender. Você sabia que mesmo aos 80 anos o seu cérebro pode se regenerar? É o fenômeno da neuroplasticidade. Por meio de estímulos certos, é possível exercitar o cérebro para ele manter a boa forma. Com isso, além de prevenir doenças degenerativas do cérebro, você pode aprimorar as funções cognitivas, como memória, capacidade de orientação no tempo e espaço e capacidade de planejamento, independente da sua idade. Em outras palavras, esses exercícios podem ajudar todo mundo a pensar melhor, mais rápido e com mais clareza. E ainda ter uma memória de elefante. Neste programa, eu vou mostrar exatamente como você pode treinar o seu cérebro. Mas isso não é tudo. No programa Anunciato, você saberá o questionário simples que pode dizer se você já apresenta os primeiros sinais de Alzheimer, o medicamento que está roubando a sua memória, o alimento que você deve evitar a qualquer custo para não danificar os seus neurônios, os nutrientes para alimentar e tratar o seu cérebro e mais, muito mais. todas as soluções apresentadas foram estudadas e pesquisadas por dezenas de instituições de ensino de ponta, como as universidades da Califórnia, Harvard, Yale, Oxford. E pela primeira vez, você não precisa ser um médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou outro profissional de saúde para receber essas recomendações. Alerta! As recomendações aqui apresentadas são embasadas em pesquisas científicas de instituições renomadas. porém, a Jolivi não apoia a automedicação e a interrupção do tratamento sem o conhecimento do seu médico. Sempre converse com um profissional de saúde de sua confiança sobre qualquer questão relativa à sua saúde e bem-estar. Você está entre as primeiras pessoas a ter acesso ao inédito programa no SEATO para proteger e manter a memória. Ele passou os últimos seis anos aperfeiçoando o programa para que pudesse atender aos leitores de todas as idades e condições de saúde. E ele está compreensível a qualquer um, com uma linguagem simples e clara. Pois a menos que você esteja acostumado a ler revistas científicas, protocolos clínicos não costumam ser acessíveis a leigos. São cheios de termos complexos, códigos, linguagem médica. O programa contém o passo a passo para implementar as estratégias no dia a dia. E é justamente esse passo a passo que você vai ter acesso. O Dr. Nelson já deu aula a milhares de doutores, inclusive médicos neurologistas do mundo todo. Mas o objetivo dele aqui é ajudar mais e mais pessoas a superar essa devastadora doença de uma forma simples e natural. Por isso, ele vai disponibilizar a você todo o seu conhecimento. A sua grande motivação profissional são as mensagens diárias que ele recebe de pessoas que se beneficiaram ao seguir os seus ensinamentos. Sou fonoaudióloga e psicopedagoga. Eu já fiz uma série de cursos com o Dr. Nelson no Seato, pois ele me traz as explicações neurológicas sobre os exercícios que aplico com os meus pacientes. Eles me ajudaram profissionalmente, mas também na minha vida pessoal. Ele procura tornar a neurociência um assunto compreensível a todos e ainda trazer as aplicações práticas desse conhecimento para a prevenção e tratamento das doenças. Olá, Nelson. Sou psicólogo de São Paulo. Após fazer o seu curso, passei a aplicar e a disseminar os seus ensinamentos para pacientes e colegas. É fantástico que a gente possa contar com esse tipo de conselhos e possa melhorar a nossa vida e a de outras pessoas. Muito obrigado. Graças à dedicação de profissionais como Wagner e Rita, é possível oferecer um atendimento que ajude, de fato, os seus pacientes. Há muitos mitos e desinformação no atual sistema de saúde. E após dedicar toda a sua vida profissional ao estudo do sistema nervoso, o Dr. Nelson sabe muito bem diferenciar modismo de fatos científicos. Por isso, ele traz à tona alternativas comprovadas que podem dificultar ou evitar o aparecimento de doenças físicas ou psicológicas relacionadas ao cérebro. Hoje, você tem à disposição uma resposta definitiva para a prevenção e o tratamento do Alzheimer e outras demências. O programa anunciado. E a Jolivi é o melhor lugar para divulgá-lo. Ele escolheu a empresa por ser um canal de produção de conteúdo independente, desvinculado da indústria farmacêutica, associações, conselhos ou entidades de classe. Nós temos uma mesma missão, apresentar um caminho à falta de respostas dos tratamentos convencionais. E é por isso que ele faz parte desse grande time de profissionais. Então, se você teme que aqueles esquecimentos do dia a dia são sinais de algo mais sério, se há uma tendência genética do Alzheimer que assombra a sua família, se você tem mãe, pai ou qualquer parente sofrendo de Alzheimer ou outras demências, se você quer aumentar a sua capacidade de concentração e ampliar sua memória, por fim, se você quer garantir a sua independência total e manter as suas lembranças queridas por toda a vida, esse programa é para você. De fato, é triste e cansativo ver pessoas indo e saindo de consultórios desamparadas. Muitas vezes, tudo que recebem é recomendação para voltar em alguns meses para monitorar o declínio cognitivo. E não precisa ser assim. Felizmente, há algo que você pode fazer. E você pode começar agora. Mas preciso que saiba, esse programa não está disponível em nenhum outro lugar. Pode procurar no Google ou nas melhores livrarias. O programa Anunciato faz parte da série assinada pelo Dr. Nelson Anunciato na Jolivi. O Conexão Cérebro. O Conexão Cérebro é a primeira série da Jolivi com recomendações para você melhorar todos os aspectos da sua saúde cerebral. Então, além de disponibilizar acesso exclusivo ao programa Anunciato para proteger e manter a memória, você vai conhecer o passo a passo de como deixar o seu cérebro mais forte e protegido. E com o cérebro fortalecido, você pode colocar para escanteio uma série de doenças relacionadas ao sistema nervoso, como Alzheimer e outras demências, Parkinson, AVCs, enxaquecas e dores de cabeça, dores constantes e fibromialgia, problemas de memória e confusão mental, insônia, cansaço crônico, depressão e ansiedade, problemas motores, dentre tantas outras. Além de prevenir e tratar os seus problemas de saúde, no Conexão Cérebro, você tem acesso a técnicas específicas para expandir a capacidade da mente. Ao seguir os ensinamentos do Dr. Nelson no dia a dia, você poderá permanecer focado em tarefas desafiadoras pelo tempo que precisar, se lembrar em um instante de nomes, rostos e lugares, acompanhar conversas rápidas e assuntos densos sem se distrair, aprender de forma fácil novas habilidades e conhecimentos e não mais perder tempo procurando onde estão as chaves, os óculos e o controle remoto da TV que você nunca se lembra onde guardou. Ao seguir as recomendações do Dr. Nelson anunciado, você sentirá o seu cérebro rejuvenescer a cada dia. Por favor, não pense que por conta da sua idade o seu cérebro pode não funcionar como na juventude. Ele pode, graças à neuroplasticidade. Manter o cérebro funcionando adequadamente é o melhor que podemos fazer por nós mesmos e nossos filhos. pensamentos, memórias, emoções, cheiros, visões, sons, movimentos. Tudo na sua vida está guardado nesse complexo órgão e precisa ser protegido. O que somos e o que fazemos dependem dele funcionar de maneira harmoniosa. É com ele que filosofamos, compomos sinfonias e criamos civilizações. Ao garantir o funcionamento pleno da mente, podemos analisar melhor o passado, aproveitar o presente, e planejar o futuro. E no Conexão Cérebro você encontra os mesmos ensinamentos que o Dr. Nelson já transmitiu nos seus cursos a mais de 15 mil profissionais de saúde no mundo inteiro. E agora você vai poder ter acesso exclusivo a eles. Mas não se preocupe se você não tem conhecimento técnico de neurociência ou da área de saúde. Todas as recomendações do Dr. Nelson anunciado são em linguagem simples e clara. Não há nada que você não entenderá e nada que não possa ser aplicável. Cada ingrediente contido no programa é seguro, 100% natural e cientificamente comprovado, independente dele ser uma erva, um tempero, uma planta ou um óleo. Mas afinal o que vem no Conexão Cérebro? A cada mês você receberá cinco podcasts que são mensagens gravadas em áudio, em que ele revela as verdadeiras causas de cada doença e como combatê-las. Você poderá ouvi-las de qualquer lugar da sua casa, no carro, no trabalho, do celular ou do computador. Poderá parar e voltar sempre que quiser. Você vai receber também um relatório mensal com todos os passos para colocar em prática os ensinamentos no dia a dia, os ingredientes necessários, a quantidade certa, onde encontrá-los, como fazer, qual produto comprar. Você encontra tudo lá, com explicações e o passo a passo. Você receberá ainda dois vídeos com técnicas para potencializar a capacidade de aprendizado do seu cérebro, aumentar a memória e a concentração. As suas dúvidas serão respondidas no espaço Neurocurioso. Basta mandar a sua pergunta que o Dr. Nelson Anunciato vai responder. Todo o conteúdo será disponibilizado em um site personalizado. A sua área do assinante, criada especialmente para você. O seu convite exclusivo para conhecer Conexão Cérebro. Na primeira edição da série, você recebe acesso ao programa Anunciato para proteger e manter a memória. Com ele, você terá todas as informações para impedir e até mesmo reverter o caminho rumo ao Alzheimer e as outras demências. Número 1. O teste para saber se os seus esquecimentos do dia a dia são normais ou são os primeiros sinais de Alzheimer. Número 2. O único alimento que você precisa evitar para não envenenar a mente. Número 3. O cardápio de nutrientes necessários para alimentar o seu cérebro esfomeado e frear com a perda da memória. Número 4. A especiaria que corta o mal pela raiz. Número 5. Musculação mental. Os exercícios cerebrais para aumentar a sua memória e concentração e potencializar a sua capacidade de aprendizado. Número 6. O medicamento que está roubando a sua memória e como substituí-lo de forma natural. Número 7. A sua maior arma para combater o Alzheimer e a demência. Os triglicérides de cadeia média. Deixo o convite para você fazer a degustação por 45 dias dos podcasts, do relatório e dos vídeos da série Conexão Cérebro. E para provar a você que esse sistema funciona e que você não tem nada com o que se preocupar, eu vou lhe dar 45 dias de garantia. Se você não perceber um notável desenvolvimento na sua capacidade cognitiva durante esse período ou se não observar uma melhora no parente que quer ajudar, simplesmente cancele sua assinatura. Você vai receber um reembolso do valor integral de forma rápida e fácil. Basta mandar um e-mail para cancelamento arroba julivy.com.br e pedir o fim da assinatura. Sem perguntas, sem ressentimentos. Considere como um agradecimento por você ter chegado até aqui. Agora, eu estou confiante que além de manter a sua assinatura anual, você ainda vai me mandar um e-mail para contar sobre as suas transformações na vida obtida após as recomendações do Dr. Nelson. Simplesmente, deixe-me saber se você gostaria de fazer o teste drive de conexão cérebro. Resumindo, ao aceitar esse convite, você terá acesso imediato a Programa Anunciato para proteger e manter a memória, as recomendações detalhadas de ingredientes, mudanças de hábito e exercícios para prevenir, tratar e regredir o Alzheimer e a demência. Podcasts exclusivos, cinco mensagens de áudio por mês com revelações sobre as reais causas das doenças relacionadas ao cérebro, como Parkinson, AVCs, enxaquecas, fibromialgia, insônia e depressão. E ainda o passo a passo para você fortalecer o cérebro e melhorar todos os aspectos da sua saúde cerebral. Relatórios mensais, com todo o passo a passo para colocar em prática os ensinamentos do dia a dia. Vídeos exclusivos, dois vídeos por mês com técnicas para potencializar a sua capacidade cognitiva, incluindo o aumento da memória, do aprendizado e da concentração. Espaço Neurocurioso. Nessa área, você poderá tirar as suas dúvidas sobre os problemas de saúde que mais o afligem. E como você pode receber tudo isso? Ao aceitar o meu convite, você terá acesso a uma área do assinante, disponível por meio de um login e uma senha pessoal. É nesse espaço exclusivo que você encontrará todo o conteúdo disponível. Vídeos, relatórios, podcasts, com as recomendações do Dr. Nelson um anunciato para a sua saúde. Ele tem uma longa e próspera carreira como pesquisador e professor no Brasil e na Europa. Por isso, o interesse dele aqui é apenas viabilizar as recomendações para beneficiar mais e mais pessoas. Assim, ele convenceu o fundador da Jury V, o Daniel Amstauden, a fazer essa oferta única. O preço regular da assinatura da série é de R$ 190,80, mas somente por meio desse vídeo, o Conexão Cérebro sairá por apenas 12 vezes de R$ 12,90. E se você pagar à vista, ainda recebe um desconto adicional. E esse valor irrisório serve para cobrir as despesas de produção e a disponibilização de conteúdo. É um único investimento no seu cérebro, nas suas preciosas memórias e no seu futuro. Porque não dá para sentar e não fazer nada, deixando a porta aberta para a demência e para o Alzheimer, quando há maneiras comprovadas de fechá-las. Não dá para deixar pessoas queridas caminharem para um destino sem memória, em que todas as suas lembranças foram apagadas. Com apenas 12 parcelas de R$ 12,90, você descobrirá como proteger o seu cérebro e o cérebro do seu ente querido. E novamente, se por qualquer motivo você não se beneficiar com a assinatura do Conexão Cérebro, basta solicitar a interrupção da assinatura em até 45 dias. Você terá todo o seu dinheiro reembolsado. Dê esse passo para ter uma vida repleta de memórias vibrantes. Clique no botão abaixo para ter acesso a todos os benefícios. do Conexão Cérebro